Olá pessoal, bom dia, bom dia, olha que bacana gente, vai estar um sol aqui pessoal, na beira do rio, deve estar quase 40 graus, sério mesmo gente, quente, mais quente, 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 viu? Olha aí, pessoal vem para pescar, tem o chalé, os quiosquezinhos, muito bacana aqui pessoal, muito bacana, olha que maravilha, Pezinhos de manga, olha as manguinhas, olha, olha que coisa linda né gente, olha, maravilha né, essa daqui é a minha e essa daqui é a sua, até a gente chegar em casa, e quando você chegar em casa, se Deus quiser, a gente acerta as contas, gente, preparando meu drink, nossa, meu drink ó, taça de cristal ó, gente, bom dia, bom dia gente linda, muito bom dia, uma ótima tarde, uma excelentíssima noite, eu já estou cansada de ficar sentada, olha o meu cantinho, onde que a dona Angélica estava? a loira praiana, gente, estacionamos aqui o carro, debaixo desse belíssimo pé de manga, olha que lindo, olha que lindo, deixa eu tirar uma foto, isso, nesse belíssimo pé de manga, e agora eu vou descer no rio, vou descer depois do rio, porque gente, olha, e a água está maravilhosa, o calor aqui então, tanto para pescar, quanto para se banhar, se refrescar, 36, é sério gente, está 36, eu não sei se o seu Elio deixou o carro aqui, a gente tem que carregar o, não, ainda não dá, não deu né, não, estou falando o meu celular, porque o teu é, ah, não, eu tirei a chave, o teu celular é mais chique do que o meu, olha o da dona Angélica, olha o da dona Angélica, olha o da loira praiana, seu Elio é chique, é gente, dona Angélica, eu queria mostrar, eu não sou pouca bosta não, balde cheio, meu pai, balde é, Jesus, pedreiro faz o que com os baldes, quando eles enchem eles? enche de cimento, de concreto, 30, será que dá para pegar aqui, não dá, 33 graus, na sombra, aqui ó, ah é, deixa eu ver, calma, calma, peraí, não aparece, deixa eu ver, 33 graus, gente, é muito quente, é muito quente, é sério, gente, muito quente, e o trator está ali passando, limpando, isso não é melhor, mira estrela, olha aí, 34 graus, na sombra, na sombra, mira estrela, na sombra, é quente, gente, é muito calor aqui, é por isso que o casal praiana, a loira praiana, gostamos de mostrar para vocês, aonde que estamos nesse momento, estamos em mira estrela, tá, mira estrela, mostrando que tem esses belíssimos chalézinhos, ó, todos com churrasqueira, bom para quem gosta de trazer a família, pá, nossa, fica um dia maravilhoso, pode beber, pode comer, olha aqui ó, seu Elio, olha que lugarzinho bacana, é bacaninha aqui, ó, olha que lugar maravilhoso, ó, eu gosto disso, gente, eu gosto de trazer minha cadeirinha, porque eu não gosto de incomodar ninguém, aí aqui eu coloco minha cadeirinha, é igual na praia, gente, na praia, claro, que se você que vai pela primeira vez, ou vai para tirar umas férias, né, não custa nada, né, quer dizer, custa sim, né, mas uma vez no ano, você não trazer nada, cooler, nem sua cadeira, nem guarda-sol, os meninos e meninas que tem as barraquinhas nas praias, né, seu Elio, vão te tratar maravilhosamente bem, né, aí você não vai ter essa preocupação aí, ó, casal praiana, seu Elio na água, e a dona Rogélica novinho, né, aí, gente, você vai simplesmente sentar lá, colocar sua cadeira, E as mangas, e as mangas? Meu Deus, Olha aí, pessoal, olha que coisa linda, ó, apanhada aqui, assim, ó, sem trepar no pé, só com as mãos, né, dona Anjana? Fala aí, fala isso no Nordeste, sem ser... Olha lá, pega a manguinha ali, ó, essa verde, dá pra pegar, a hora que ela madurar, Se ela tivesse madurinha, hein, seu Elio, se ela tivesse bem... Olha, olha, gente, olha que coisa linda, ó, Eita, gente, o seu Elio sempre teve sonho, né, de ter um pé de manga e pé de coco, e graças a Deus, né, depois de quantos anos, hein, seu Elio, você conseguiu plantar um pezinho de manga em frente da casa, um pé de manga e dois pés de coco. Dois pés de coco. Louvado seja Deus, né, gente? É verdade. E o bom da vida, o bom da vida, gente, é a gente conquistar as nossas coisinhas, as nossas coisas, com muito trabalho, com muito esforço, com muita luta e com muita determinação, né, seu Elio? Então eu louvo a Deus pelo casal praiano, hoje, graças a Deus, né, somos uma pessoa de bem com a vida, né, gente? É, trabalhando sempre junto, sempre junto. Porque eu não deixo o seu Elio sair sozinha, de jeito nenhum. Dona Angélia. Eu deixo não. Deixo não. Se eu deixar esse menino sozinho, gente... Vamos falar daqui, Dona Angélia. Olha, olha, você imagina eu deixar esse gatinho solto? Deixa eu virar assim pra... Não faz nem... Ó, isso, olha. Nossa. Seu Elio, seu Elio. Seu Elio, seu Elio. Ô, Senhor. Olha, olha. Quanto. Ei, gente, já pensou? Já pensou? Deixar o seu Elio aí, assim, solto. Pode sair. Soltinho, igual arroz. Gente, olha, mas voltando, né, voltando a fita. Graças a Deus. Faz o sol, vem pra cá. Oxe, o sol tá bom, tá maravilhoso. Gostoso, né? Oxe, no tanto que eu peço pro litoral de São Paulo ter sol. Olha, seu Elio, que coisa mais linda. Não é, Dona Angélica, não? Que ansiedade. Olha. Que bonito, né, pessoal? As frutas aí. Então, gente, um beijão. Como eu falei pra vocês, graças a Deus. Casal praiano, a loira praiana. Grato, grato, grato muito ao nosso grande Deus por tudo que temos. Que não é muito, não. É que sim, temos saúde. Se a gente tem saúde, a gente corre atrás, né, gente? Então, graças a Deus, estamos aqui vivos com saúde. E, claro, 44 anos já tô, hein? Meu Deus do céu. Seu Elio 5.4, meu Deus. Já estamos quase pra se aposentar. Estamos aonde? Estamos em Mirestrela, no interior de São Paulo, tá, gente? Então, mostrando, gente, o casal praiana, a loira praiana, é isso. Aonde estamos? Desculpa se nós não somos um casal que fala muito bem nos vídeos, que mostra o lugar igual o locutor, né? Aquela coisa, assim, de cinema. Não, gente. Tipo assim, paramos no lugar. Olha, gente, estamos aqui, estamos aqui, estamos... E espero que vocês sempre estejam aí nos acompanhando. Casal praiano, loira praiana, no YouTube, em Mirestrela. Venha conhecer. E é isso daí, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Vai verão, vem verão. Verão aqui é o ano inteiro, dona Angele. O ano inteiro. Aqui, meu filho, aqui... Gente, que calor que é aqui, viu? É calor, viu? Olha. Beijo, beijo. Que Deus abençoe, gente. Do fundo do meu coração, gratidão. Por todos vocês, está sempre acompanhando o casal praiana e a loira praiana. E vamos que vamos. Verão tá chegando. Praia, rio, cachoeira. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.